Um dos maiores clubes de Portugal e da Europa, um time que tem uma história gigantesca e é um dos times que mais faturam no país Entretanto, isso não consegue nos colocar entre os mais ricos da Europa Até o momento em que o investidor decidiu injetar nada mais, nada menos que 1 bilhão de euros no Porto Então sejam bem-vindos ao vídeo onde nós vamos torrar toda essa grana pra tentar fazer um time histórico aqui para essa equipe E boleiro, beleza? Canal dos Boleiros de Nário, eu sou Aziel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de investindo 1 bilhão no nosso canal Se você for novo no canal, já vai clicando no inscreva-se e também clica no sininho para você receber as notificações dos vídeos Lembrando que estarão passando algumas séries aí em cards na tela para você ir conferindo depois desse vídeo aqui Também tem os outros episódios do investindo 1 bilhão e hoje como vocês viram aí, né cara? Nós estaremos fazendo em um time muito pedido por vocês, estamos fazendo no Porto Lembrando que rola sempre a votação lá no meu Instagram para decidir qual é o próximo time que vai pintar aqui na série Então eu pego os principais pedidos de vocês nos comentários e coloco em votação para saber qual deve ser o que a gente deve fazer, beleza? Então dessa vez a gente vai para o Porto, está aqui o time inicial dessa equipe tão tradicional de Portugal Que nessa temporada não está fazendo um papel muito bonito não Porto que sempre bate aí Liga dos Campeões, fase de mata-mata, dessa vez acabou que não conseguiu ir bem, né? Eu tive que inclusive forçar que o time viesse para a Champions porque ele só disputaria a Europa League inicialmente Está aqui o time inicial, a gente tem um time interessante até Mas é claro que é um time que com um investimento de 1 bilhão deve ficar bem melhor aí E a gente vai ter frutos bem melhores, né? Então como vocês viram a gente já tem aqui os valores injetados, né cara? Então a primeira atitude que eu vou ter aqui é de contratar novos olheiros A gente tem 3 olheiros por enquanto, eu vou tirar esse da Bélgica porque não faz muito sentido A gente quer buscar jogadores melhores, então eu vou botar ele para a Espanha, beleza? A gente já tem um aqui na Inglaterra e um em Portugal E aí eu já coloquei também um para a Itália e um para a Alemanha E vou contratar outro olheiro aqui top de linha, certo? Vou pegar esse daqui que é 5 estrelas e vou colocar ele na França Para a gente ter os principais locais aí onde a gente tem time grande, né? Sendo observados de perto para os olheiros trazerem nomes aqui Já defini as instruções dos olheiros aqui, eles estão procurando praticamente todas as posições, certo pessoal? De goleiro até atacante, a gente está buscando aqui jogadores de nível de seleção Para chegarem para ser titulares realmente aqui na equipe do Porto Um time que tem aí como o melhor jogador desse momento inicial Ele, Alex Teres, lateral esquerdo brasileiro Que deve permanecer no time, é um ótimo lateral Aí temos o Pepe, né cara? Histórico Pepe que já jogou o Real Madrid E tem uma história muito grande na seleção portuguesa também Danilo Pereira destaque e o Marquezinho goleiro ali Além do Mariga são os principais nomes desse clube, beleza? Vamos botar então alguns deles aqui na lista de transferências Jogadores que devem perder espaço com a chegada de novas contratações Até para fazer um caixinha extra, porque não também, né? O dinheiro é sempre bom Muito bem, inicialmente assim ficou a lista de transferências, pessoal Muitos nomes aqui colocados nela Vamos ver se nós teremos aí vendas, né? E também, principalmente, vamos ver como será Um investimento da gente com um bilhão para gastar no Porto Bem, nós já tivemos várias movimentações de saída aqui no Porto, pessoal O Suárez aí foi vendido ao Schalke por 11 milhões Temos aqui o Mbemba indo para o Galatasaray Costa saiu, Silva também Foram emprestados aí, o Leite, Baró Muitos empréstimos, né? Jogadores novos que estão aí indo para outras equipes ganhar experiência E como vocês já devem saber, velho O Porto é um time que costuma contratar muitos jogadores brasileiros Jogadores portugueses E também jogadores que atuam em ligas Principalmente em liga espanhola, né? Então a gente vai basear as nossas contratações nesse formato, certo? Isso não quer dizer que a gente só vai contratar jogadores desse jeito, não, pessoal Pode sair outros jogadores também Mas a maioria, vocês vão notar que se encaixa um pouco Nesse modelo de contratações Então o primeiro deles já chegou, minha gente E a gente não economizou, não Trouxe logo o melhor goleiro do mundo na atualidade Alisson Becker fecha com a equipe do Porto E será o nosso novo goleiro Por 119 milhões de euros Um goleiro de 26 anos Que é um dos melhores do mundo aí Nos últimos anos Para a nossa lateral direita A gente traz o jogador lá na Liga O jogador do Real Madrid, né? Carvajal Vem para o nosso time por 45 milhões de euros E será o novo lateral direito do Porto, beleza, pessoal? Na lateral esquerda eu acho que não tem muita necessidade não Alex Teres é um ótimo jogador já Para incrementar ainda mais a nossa linha defensiva A gente traz o zagueiro Marquinhos também, pessoal Ele chega por 89 milhões E vem para ser titular absoluto, claro Mais um brasileiro aí Trazido para a equipe do Porto, beleza? Para a dupla de zaga com o menino Marquinhos A gente vai trazer aí o primeiro jogador Fora desse eixo que eu falei para vocês A gente está trazendo Améric Laporte É um jogador do Manchester City Francês Por 97 milhões de euros A gente paga quase 100 milhões por um zagueiro Mas é um zagueiro muito bom, cara Um zagueiro top de linha E vem para incrementar bastante aqui o nosso elenco E abrindo as posições de meio campo A gente traz aí mais um Brazuca Dessa vez vindo do Liverpool Assim como o Alisson, a gente traz o Fabinho, galera 93 milhões de euros Foram pagos aí pelo volante brasileiro Que também atua quando precisa pela lateral direita Mas chega para ser volantão mesmo aqui No nosso time, beleza? E agora temos a apresentação dele Que tem o status do grande craque Para a temporada aqui Na equipe do Porto, pessoal Bernardo Silva Português Para quem não sabe Ele foi revelado pelo rival do Porto, cara Mas só que ele jogou pouquíssimo pelo Benfica Foram pouquíssimos jogos Então ele não tem uma identificação tão grande assim Então não teve muito problema para trazer ele, não Apesar apenas do problema financeiro, né? Foram 114 milhões de euros Mas a gente traz um dos melhores pontas do futebol mundial Na atualidade Para vir atuar aqui em Portugal No país dele, beleza? Vamos lá E continuam os investimentos aqui, pessoal Mais um brasileiro na área A gente traz aí o Arthur do Barcelona, né, cara? Ele se encaixa perfeitamente nesse perfil Aqui de contratações do Porto É brasileiro e atua na La Liga, então A gente paga 73 milhões de euros E agora uma contratação Para resolver qualquer problema de ataque, bicho Luizito El Mordedor Soares Ele mesmo Vem para a equipe do Porto O Barcelona está tendo aquele probleminha De briga de jogador com diretoria Pois está aí A gente aproveitou E não pagou um preço tão alto assim pelo Soares Quase 70 milhões de euros Mas convenhamos Para um dos melhores atacantes do mundo Não é um valor tão alto assim Para a gente trazer essa super estrela para o nosso time Muito bem, pessoal E aí agora chega a nossa segunda contratação Que foge um pouco daquele padrão que eu disse para vocês Um jogador mundialmente famoso Ele mesmo O Sonaldo Vem para ser o nosso ponta esquerdo Ou meia esquerdo Vindo diretamente do Tottenham A gente paga 83 milhões de euros Para contar com os serviços do sul-coreano Aqui no nosso time Muito bem, pessoal E nós vamos chegando então no final Dessa primeira janela de transferências A qual nós passamos o rodo aqui no mercado, cara A contratação mais cara foi o Alisson E segundo o Bernardo Silva E em terceiro o Laporte Então eu acho que a gente gastou bastante, né bicho Está aqui o time que a gente montou inicialmente, pessoal Vão sendo mantidos aí no time original Apenas o Marega E o Alex Teles Por enquanto, né Porque vai vir a outra janela de meio de temporada E a gente pode investir ainda mais Só que o time está muito absurdo, né cara Está muito forte A gente trouxe jogadores de ponta aí E sempre se baseando naquele estilo Que eu disse para vocês, né Só tiveram dois jogadores Que fugiram um pouco desse padrão De jogador da La Liga E jogador brasileiro Vamos ver se vai surtir efeito Então a gente ainda tem em caixa 140 milhões de euros Para investir em mais um pouco aí No meio da temporada Mas vamos ver se esse time vai dar conta Nessa primeira parte Tem que dar, né cara Campeonato português deve ir muito bem Agora tem que ver na Liga dos Campeões Que aí o Sarrafo é um pouco mais alto, né galera A gente está num grupo aqui Que tem o Manchester City como grande favorito Mas temos a Atalanta Um time perigosíssimo E o Shakhtar também no meio Então vamos ver se a gente consegue se dar bem aqui Tanto no portuguêsão Quanto também na Liga dos Campeões Então vamos lá Vamos ver se esse porto aqui Totalmente modificado E bilionário vai se dar bem Nessa primeira parte de temporada Muito bem então, minha gente Chegamos aqui no meio da temporada De Porto Vamos dar uma olhada aqui No campeonato português O time está vindo bem Mas como já é de costume O Benfica está encostado aí na gente, certo? A gente tem 40 pontos O Benfica tem 37 Então não tem absolutamente nada ganho ainda Já na taça portuguesa O Porto na primeira fase Passou fácil pelo passe de Ferreira Por 4 a 0 E nós vamos pegar o Sporting Grande clássico português aí Vindo pela frente, hein Na Liga dos Campeões, meus queridos A gente tem o Porto passando em segundo Olha, o time não foi palio para o City Não, hein, velho A gente perdeu 3 jogos Nessa fase de grupos E passamos em segundo aí Vamos pegar o Bayern de Munique Nas oitavas de final Meu amigo O bicho vai pegar, hein Vamos dar uma olhada então Como é que está o nosso time Temos uma lesãozinha complicada Aqui do Laporte, né, cara? Mas fora isso O time está rendendo Está evoluindo aí A grande maioria dos jogadores E está em boa fase, né, velho? Só que eu fico assustado Porque realmente Não conseguimos bater de frente com o City Então a gente vai ter que dar uma investida assim Com esses 140 milhões Para tentar deixar ainda mais forte esse time Para as retas decisivas aqui do Campeonato Nacional E também da Liga dos Campeões Vamos lá Vamos às contratações Bem, pessoal E aí é o seguinte O Pepe, que é do nosso time Convenceu o parceiro dele E o Sérgio Ramos A vir jogar com a gente também Então o Sérgio Ramos vai vir Para encerrar a carreira aqui no Porto E vai ser uma peça importante nessa temporada Vai ser um terceiro zagueiro Muito imponente aí 26 milhões de euros A gente pagou para o Real Madrid Para contar com o Espanhol No nosso elenco E para fechar então O nosso time, pessoal Nós trazemos um novo centroavante De peso aqui Para a nossa equipe Mais uma vez Fugindo um pouco do padrão Terceiro jogador Que a gente traz Fora daquele padrão Que eu disse para vocês A gente traz aí O Timo Werner, beleza? Atacante do Leipzig Um jogador alemão Por 104 milhões de euros Para ser nosso atacante titular Fazendo dupla com o Issoares Timo Werner e Issoares Que ataque, hein, bicho? Que ataque E assim a gente vai fechando Essa janela de transferência De meio de temporada, galera A gente teve como contratação Mais cara o Werner Em segundo o Aubameyang Em terceiro o Insigne Que foi para o Leipzig Substitui o Werner Pelo visto, né, cara? E o nosso time Vai sendo então fechado Dessa forma Esse é o time Que nós montamos aqui Para o Porto Com um bilhão de euros E aí? O que é que vocês acharam, hein, bicho? Quem vocês acham Que vai ser o principal jogador? O que vocês acham Que vai brilhar Nessa equipe aqui? Vamos lá, vamos simular então A gente tem aqui No banco de reservas também Muitos jogadores interessantes Sobretudo jogadores Que já estavam no Porto, né E foram aproveitados No nosso elenco Mas realmente No time titular Só vai sobrar de fato O Alex Telles, cara Que continua evoluindo Aqui para a lateral esquerda E será o único remanescente Do Porto Que foi mantido No time titular Caso o Porto Tivesse uma grana Como essa, né, velho Ia realmente reformular Bastante o elenco Vamos ver então Do que será capaz O Porto De um bilhão de euros Será que esse time Vai conseguir vencer A tríplice coroa, cara É meio que uma obrigação Vencer o campeonato português Mas e a Liga dos Campeões? Será que vai dar? Vamos descobrir isso agora E muito bem, pessoas Estamos chegando então Aqui no final da temporada Como vocês podem ver Sim, o Porto consegue chegar Na final da Champions E quis o destino Que fosse contra nada mais Nada menos Que o time que venceu A gente duas vezes Na fase de grupos E foi o time que Fez com que eu tivesse Que mexer bastante No nosso elenco Contratasse Porque eu vi que a gente Não batia de frente Será que com essas Últimas contratações E a gente bate de frente Com o Manchester City, cara Não sei Vamos descobrir já já Mas antes Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que o Porto vence Avassaladoramente O campeonato português Com 32 vitórias E 2 empates Em 34 jogos Portanto o Porto é campeão Invicto da Liga Noz Aí de Portugal Um feito histórico Para a equipe De Porto, beleza? Já na taça portuguesa Pessoal Nós vamos ter aqui A final entre Porto e Benfica O super clássico português A gente passou pelo Vitória Guimarães Na semifinal Por 5x0 no placar agregado Nas quartas de final Um 4x0 Contra o Sporting Cara, que surra Que a gente deu aí E vamos lá, né cara Porque chegou a hora Que bom que não teve Nenhuma lesão Então a gente vai poder Usar todo mundo Vamos lá Pro jogo da final Primeira grande final Aí nessa temporada Vamos ver Porto e Benfica Valendo a taça portuguesa E nós temos o Porto Sendo campeão Com gols de Fabinho E Luiz Soares Só que tem um probleminha O Marquinhos lesionou ali Não sei se foi grave Vamos ver se vai tirar ele Da final da Champions League É, não vai não, hein cara São só 4 dias Então ele vai se recuperar a tempo E até lá A torcida do Porto Pode ficar tranquila E comemorar o título Da Copa de Portugal Aí, como vocês estão vendo Na taça Ao lado do Alisson E a gente já tem 2 títulos nacionais Então, hein Copa de Portugal E também A Liga Portuguesa Vamos então Para a Liga dos Campeões Nas oitavas de final A gente passa pelo Bairro de Munique Por 5x3 No placar agregado E aí, nas quartas A gente passa pelo Barcelona chorado Se arrastando Mas passou 4x3 no agregado Na semifinal 6x2 No Atlético de Madrid Uma surra E aí, na grande final Nós vamos enfrentar A equipe do City Eu estou Mano, essa é a final Que eu queria ver Porque realmente É o time que ia ser batido Pela gente, né A gente não conseguiu ganhar deles Vamos ver se a gente vai conseguir Agora nessa grande final Tá aqui o time Todo mundo tá preparado Um pouquinho cansado Por causa da lesão Mas mesmo assim Ele não está mais lesionado E dá pra ir pro jogo sim Então vamos com tudo, galera Vamos com tudo Para Manchester City Porto Final da Liga dos Campeões City é em busca Do seu primeiro título O Porto em busca Do seu terceiro título De Champions Vamos ver quem vai se dar melhor Partimos pro jogo E temos o Porto campeão Da Liga dos Campeões Sonaldo Timo Werner E Alex Telles O remanescente O único cara do time Que foi mantido Faz o gol na final Da Champions também E dá o título pro Porto O City diminuiu Com o Sterling Mas o Porto Foi campeão E curiosamente Não teve lei do ex O Bernardo Silva Não marcou Mas o Porto Vence aí O time Do Manchester City Então a gente realmente Mostra que o time Foi evoluindo Durante a própria temporada Depois de ter duas derrotas Pro City A gente chega na final E vence bem Mas tem lei do ex Em quem tá com a taça Então tá aí O Porto é campeão O nosso investindo Um bilhão aqui Em uma final Épica contra o City Vencida por 3x1 Pessoal No final das contas Nós tivemos o Son Como artilheiro da Liga Com 24 gols Nas assistências O Son também brilha Com 12 passes Mas o líder foi o Rafa Beleza Já na Copa A gente tem aí O Son como artilheiro O Suárez Como vice-artilheiro E ainda temos o Fabinho Em terceiro ali Com 3 gols O PZ ficou entre eles Nas assistências Alex Telles Mostrando porque que ele é Um jogador titular Desse time Em primeiro E o Fabinho Vem em segundo O Fabinho também Muito participativo Como vocês estão vendo Já na Champions League O artilheiro foi o Griezmann Mas o Suárez Esteve próximo Ficou com 8 gols ali Em terceiro lugar E nas assistências O Koke Foi o líder absoluto Da Liga dos Campeões Então foi um sucesso Nosso experimento De investir um bilhão Aqui no Porto galera A gente termina com o Alisson Sendo o melhor do time Depois temos aí O Bernardo Silva e o Laporte Que estão em constante evolução O Timo Werner Marquinhos e Suárez Vai fechando aí Esse top 6 aí Né cara Aliás top 6 Tivemos como destaques aí O jogador que mais atuou Sendo ele mesmo O Alex Telles Que é o titular Incontestável do time Em termos de gols O artilheiro foi O Son com 35 gols Depois o Suárez com 23 O Werner com 14 O Marega com 13 Na verdade é porque O Marega também Ele foi titular Durante boa parte da temporada Jogou bem Representou bem o Marega O atacante do Porto Beleza pessoal Nas assistências O Son foi o líder também Com 15 passes Depois o Arthur Depois o Alex Telles Então em um time que tinha Por exemplo Bernardo Silva Soares Quem rouba bastante a cena De fato é o Sonaldo Né cara O Son foi muito bem E foi o grande destaque do time Ele foi o líder em artilharia E líder em assistências Então é incontestavelmente O melhor jogador do time Na temporada Mas eu queria Chegar a atenção aqui também Para jogadores como O Alex Telles Que foi crucial Lateral esquerdo Dando 9 assistências E fazendo 9 gols Não é para qualquer um E também o Fabinho Foi muito importante aí Nessa passagem Foi um cara que marcou Muitos gols E deu muitos passos também Mesmo sendo um volante Foi um jogador Muito interessante aí Nessa nossa passagem Pelo Porto E aí O que vocês acharam Do experimento Acharam que a gente Investiu bem Esses 1 bilhão de euros Aqui no Porto Conseguimos vencer tudo Liga dos Campeões Campeonato Português E também Taça de Portugal Eu acho que não tem Muito o que reclamar não A gente formou um time Muito interessante Mas eu quero ouvir de vocês O que vocês mudariam Nesse time de 1 bilhão Quem vocês contratariam Aqui para o Porto Se vocês fariam Algum tipo de homenagem Qual jogador vocês acham Que a gente errou em trazer E qual jogador vocês acham Que a gente deveria ter trazido Vou ficando por aqui Lembrando que no meu Instagram Vai rolar a votação Para saber onde vai ser O próximo investindo 1 bilhão Então me segue aí ArrobaZLCDB Lembrando também Que estará rolando aí Em alguns cards Na tela Séries para vocês irem acompanhando Outros vídeos Beleza pessoal E um abraço especial Para a galera de Portugal Também Que sempre pediu aí Para a gente fazer Esse investindo 1 bilhão Com Porto Um salve para a galera de Portugal Forte abraço para todos vocês Deixa o like Compartilha Se inscreve Tamo junto Até a próxima Valeu E fui